Oi gente, que privilégio estar com vocês! A gente está distante, talvez no físico, mas tão aproximado pelo coração de Deus, né? É gostoso ser família com você, estar no reino, fazer parte do reino e estar com você nessa tarde é um privilégio para mim. Muito obrigada por essa oportunidade e nós estamos juntos para conversar sobre o nosso coração, sobre o nosso bem-estar, sobre aquilo que mais Deus sonha para a gente, que é a gente ficar bem. Nosso chat está aberto e eu gostaria que você colocasse as suas perguntas, porque daqui a pouco o nosso time querido vai enviá-las para mim, né? E a gente vai conseguir responder também. Então vai colocando aí as suas perguntas com calma, mas eu queria conversar com você sobre saúde emocional, não é? Sobre o cuidado do coração, do líder, cuidado da emoção do líder. E pensando em você e orando, eu comecei a lembrar do nosso Salmo 1º, lembra dele? A palavra de Deus diz no Salmo 1º, de 1 até o 3º, o seguinte. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aleluia! Esse é um retrato de você, né? Da sua vida. Como que a gente chega numa situação dessa, né? De estar tão bem quanto uma árvore plantada na beira de um rio, que não tem folhas murchas, tem a ver mesmo com enraizamento, né? Tem a ver mesmo com aquilo que sustenta a gente. Então, olha só. Como é feliz, começa a palavra de Deus. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. O que eu tiro daqui? Qual que é o princípio pra mim? Deus tem coisas pra falar pra você que o mundo não diz. Deus tem coisas pra acrescentar no seu coração e na sua vida que o melhor profissional secular não vai conseguir trazer pra você. A fonte do nosso bem-estar físico, emocional, ela tá em primeiríssimo lugar, em Deus mesmo. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? Na internet. A gente tem um monte de profissionais. A gente tem coaches. A gente tem gente tendo todo tipo de ideia. E todo conhecimento vem de Deus. Eu vou me sentar. Eu vou examinar tudo. Eu vou reter só o que é bom, gente. Eu preciso ter um filtro no meu coração, na minha mente, que vai me dizer isso aqui é de Deus pra mim. Isso aqui não é de Deus pra mim. Então, o primeiro princípio que eu quero colocar pra gente aqui, pro nosso bem-estar emocional, é que nem tudo eu vou ouvir, nem tudo que vem do mundo eu vou seguir. Mas tudo que vem de Deus, isso eu quero pra mim, né? Então, como prossegue a palavra de Deus, a nossa satisfação está na lei do Senhor. E nela a gente medita dia e noite. Gente, é a mais pura verdade, sabe? Nosso bem-estar emocional tá totalmente conectado com isso aqui. A palavra de Deus tem realmente o que nós precisamos pra ficar bem, gente. De verdade. Tem coisas aqui que a gente não entende muito bem, né? São versículos muito complexos e a cultura é tão distante. Nós estamos, assim, há quatro mil, cinco mil anos de diferença de alguns versículos da palavra de Deus. Mas, o Espírito Santo nos ilumina. O Espírito Santo nos mostra exatamente o princípio que Deus tem pra nós aqui na palavra. Então, nós vamos meditar na palavra. Outra coisa, então, né? A árvore plantada à beira de águas correntes, ela tá sempre recebendo do rio de água viva. Sempre, gente. Nesse tempo tão desafiador que a gente tá vivendo, a gente tem uma tendênciazinha de entrar pra caverna, de ficar mais quietinho, de ter o isolamento fazendo com que a gente se afaste um pouco de algumas coisas. Presta atenção. Você não pode se afastar da igreja, daquilo que Deus tem pra falar pra você através de irmãos e irmãs, de vários lugares, mas especialmente, querido, gruda em Jesus. Eu tô falando isso pra gente muito experiente, né? Tô falando isso pra gente muito versada na fé. Eu tô falando isso pra gente que já tem, assim, longos anos de estrada. Queridos, ai, Jesus, como o nosso coração, às vezes, fica cansado. Não é? Como a gente fica, às vezes, assim, ai, Jesus do céu, será que isso vai dar certo dessa vez? E a gente lê a Bíblia 32 vezes inteira e a gente faz os 500 mil devocionais e a gente, às vezes, fica pensando, Senhor da Glória, será que dessa vez eu vou romper? Será que dessa vez vai acontecer? Querido, vai. Né? A nossa perseverança nos leva pra onde nós precisamos ir. O perseverar nos leva para o caminho que o Senhor Jesus tem pra nós. Então, não desiste, não, tá? Fica recebendo do rio de águas vivas. Fica profundamente enraizado, né? No seu querido Jesus, no seu amado Espírito Santo e no nosso Papai, nosso Senhor, tão precioso. E as coisas vão, sim, para o melhor lugar que elas podem ir. Nem tudo vai ficar exatamente como queríamos que ficasse, né? Dificuldades sempre teremos conosco, gente. Nossa vida nunca vai ser um mar de rosas, você já viveu o suficiente pra saber disso, né? A nossa vida é um bocadinho espiuda mesmo, isso é natural. É da nossa história aqui na Terra. Como que a gente olha pra isso? Sabemos da perspectiva da vitória. Sabemos que Jesus Cristo já venceu na cruz. Sabemos que Ele já fez por nós tudo o que Ele precisava fazer. Sabemos que Ele conquistou na cruz tudo, absolutamente tudo pra nós. Então, nós partimos pra cada um dos nossos problemas, pras nossas decepções, pras nossas desilusões, desse ponto especial e que nunca muda. Nós já vencemos em Jesus. Nós já vencemos em Jesus. Isso não pode sair da sua cabeça. Na hora que você tá com o maior pepino aí na igreja, na hora que você tá com uma desilusão imensa com um membro da sua equipe, você precisa lembrar. Eu estou do lado de Cristo, que é o vencedor. E Ele vai cuidar disso aqui comigo e pra mim. Nós vamos juntos atravessar essa dificuldade. Ok. Partindo desses pontos aqui, vamos conversar, assim, sobre algumas coisas que são muito necessárias. E eu tô aqui, assim, pensando, meu Deus, eu vou falar o óbvio, né, com os meus queridos. Mas eu faço questão de falar o óbvio com vocês agora, por quê? Pela minha própria experiência, eu sei que muitas e muitas vezes a gente acaba deixando pra trás obviedades. E coisas que são necessárias acabam ficando pra trás. Em termos de saúde mental, gente, nossos primeiros passos pra gente ficar bem, né, em termos de emoção, são simples. Eles não são complexos. E engraçado que são os que a gente mais peca, vamos dizer assim, né. Então eu vou falar pra você. Intencionalmente, tá? Intencionalmente, isso tem que ser intencional da sua parte. Você precisa dormir bem. Deus deu pra você o soninho. O soninho veio do papai do céu pra te abençoar, tá? Então você precisa dormir bem. Em nome de Jesus. Sabe aquela traição horrenda, né, que você passou? Sabe aquele problema financeiro monstro que você tá enfrentando agora? O seu cérebro, ele capta todos os estímulos que você viveu durante o dia, de todas as dificuldades que você sofreu. E à noite, ele vai fazer uma grande faxina no seu cérebro, sabe? Dormir coloca em ordem toda a bagunça, as gavetas mentais, os neurônios, os estímulos. E libera, né, certas substâncias químicas que fazem muita diferença pra gente. Então, ó, dormir é essencial. Pra você ficar de bom humor. E vou te falar mais, hein. Dormir também fez bem pra sua pele. Faz bem pro seu físico, sabe? O seu corpo fica renovado. É muito precioso você dormir bem. Então, como é que eu faço, Leila, pra dormir direito com esses problemão todos que eu tô enfrentando? Não consigo. Monta um ritualzinho, né, de dormir. Se afasta do celular, pelo menos uma hora antes da hora que você acha que você vai dormir. Ai, que difícil! Pra gente, né? Mas é super importante que você faça isso. Se afasta do celular, toma um banho bem relaxante. Nada de banho frio, sabe aquele banho aqui? Não, banho bem relaxante, gostoso. Toma algo que seja agradável pra você. Seja um chá, seja um leite quente. Alguma coisa que te faça bem. E se ler te dá soninho, então leia. Se ver um filme te dá soninho, vê um filme. Agora, se ver um filme e te deixa alerta, não. É um filme que você vai ver. Você tem que se intencionar nas suas escolhas. Meu querido líder, é tão simples. Mas é impressionante como a gente não é intencional nisso. Então, pensa bem. O que me ajuda a dormir bem? O que me dá soninho? É isso que eu tenho que fazer. Se eu tô com coisas muito estimulantes, se um filme me faz ficar com um olhão desse tamanho, não. Eu tenho que falar pra mim mesmo? Não. Né? Então, você faz o seu ritual direitinho, pra você poder adormecer bem. E procura manter o quarto bem escuro. Se você precisa da luzinha, então uma luzinha bem discreta no cantinho do quarto. Conforto. Nada de muito calor, nada de muito frio. Olha só, quantos detalhes. Eu aqui falando pra você o óbvio. Tô falando sério com você. Se você dormir as oito horas por dia, a sua vida emocional e espiritual vai agradecer. Por quê? Deus fez o sono. Tá? Deus fez o sono pro nosso bem. Outra coisa. Seja intencional com a sua alimentação. Certos nutrientes mudam muito o nosso humor, se eles estiverem faltando. Ferro, por exemplo. Você sabe que falta de ferro deixa a gente prostrado. Aí você fica, meu Deus, eu tô me sentindo tão mal. Acho que eu tô com depressão. Uai. Você faz um exame médico, você descobre que você tá quase perto de uma anemia. Isso é muito sério. Quando foi a última vez que você verificou seus níveis? De vitaminas, de minerais, seus níveis hormonais. Você precisa... De repente, todo esse cansaço que você tá sentindo, é porque tá te faltando um nutriente. E aí vamos falar, né? Que nem a gente fala com todo mundo. Come coisas verdes, folhas verdes escuras, muitas frutas, duas castanhas por dia, gengibre pra levantar a nossa imunidade. Tem que ser colocado numa saladinha ou num chazinho. Temperos sempre naturais. E aquele salgadinho, que é uma delícia. A gente deixa pra o dia do lixo, que seria um dia só por semana. Sabe assim? Ou uma vez... Assim, de vez em quando, você vai comer uma coisa que é... Não muito saudável. Claro que vai. Tudo bem com isso, até porque você precisa de fazer coisas gostosas pra você mesmo. Mas, intencionalmente, cuide de trazer nutrientes pro seu corpo. Tá? E de fazer os exames médicos. Outra coisa, gente, tomar sol. A gente vive sentado na mesa lá do escritório, né? Tenta andar no sol. O sol faz muita diferença pra você no humor. Por quê? Porque a vitamina D, ela muda mesmo o nosso estado de espírito. Então, você precisa metabolizar a vitamina D. Tá? Então, vai tomar sol. Que coisa interessante, né? Agora, vamos falar de estresse? Você tem que gerenciar o seu estresse. Você tem que trabalhar com ele. Porque o estresse também sempre tereis convosco. Né? É isso aí. O estresse está presente. O estresse é algo forte na nossa vida. Todo dia tem um negócio novo pra gente lidar. O X da questão é como eu gerencio o meu estresse. Como eu lido com ele. Intencionalmente, eu preciso encontrar os meus meios pessoais de trabalhar bem com o estresse. Tem várias coisas, né? Tem pessoas que funcionam muito bem se elas se organizarem mais. Então, você pode fazer uma agenda de trabalho. Você pode delimitar pra você mesmo quanto tempo você vai gastar. Ou fazendo um sermão. Ou preparando uma devocional. Ou gerenciando a obra da igreja. Você coloca pra você mesmo o que são os seus limites. Separa o seu tempo de refeição. Seja um pouco caxias com essas coisas. Tem gente que funciona bem assim. Eu, por exemplo, não sou bem assim. Eu fico bem menos estressada se eu fluir mais livremente pelo dia. Então, eu gosto de, sim, ter a minha ajuda. Isso, os marcados tudo direitinho. Mas eu gosto de ter uma liberdade maior, assim. Pra ver o que tem pra fazer na casa. Então, eu vou fazer. Aparecer um vídeo, eu vou ver. Eu me estresso menos com menos estrutura. Você tem que ver pra você o que funciona pra você. Funciona pra você falar, mas não, pras pessoas. É importante você colocar limites. Porque tá chegando tanta coisa, tá chegando tanta coisa, tá chegando tanta coisa. E não é vergonhoso você dizer pro seu querido irmão, da sua igreja. Irmão, me perdoa. Mas eu não tô conseguindo tempo suficiente pra atender você nessa necessidade. Então, eu preciso te dar algumas opções. Olha só, eu posso pedir pra alguém te ajudar. Ou eu posso pedir pra você aguardar um pouquinho mais. Que daqui a alguns dias eu vou conseguir. Porque eu vou ter mais tempo na minha agenda. Não é nada vergonhoso você repartir com as pessoas que você precisa de ajuda pra algumas coisas. Alguém disse assim, que quando a gente tá com a cabeça muito cheia de noite, um monte de coisa rodando na cabeça de noite, a pessoa para, acende a luz, pega um caderninho ali da cabeceira, anota tudo que tá pensando. E só o fato de tirar da cabeça tudo aquilo, né? Já alivia, tá tudo anotadinho, não vou esquecer de nada. Aí volta a dormir. Esse é um recurso. Você tem que procurar pra você recursos que te ajudem a lidar com a pressão. Com o estresse. E colocar em prática. Tá? Colocar em prática. Pra você funciona ter no escritório uma bala, um chocolate. Porque na hora que você tá muito nervoso, você pega aquele chocolate, come. E isso dá um... E te ajuda a pensar um pouquinho melhor, com mais sanidade. Tenha o chocolate. Né? Providencie isso pra você. Cuide dessas coisas que são importantes pra você. Tá bom? Pra você funciona colocar um louvor enquanto você tá no escritório resolvendo os abacaxis? Coloca. Pra você tem que ficar tudo em silêncio? Fique em silêncio. Você se conhece, você sabe o que é melhor pra você. Então, trate de colocar em prática maneiras de gerenciar, de trabalhar, de lidar com o estresse. Ok. Outra coisa. Atividade física, gente. Eu sou do time de Paulo. Paulo falou que o esforço físico não tem nenhum proveito. Tá na palavra de Deus. Ai, gente. Eu tenho tanta dificuldade com atividade física em academia, essas coisas todas. Mas eu fui, fui, fui procurar e eu achei uma coisa que me vale, que é o pilates. O pilates é muito mais próximo da minha personalidade. Então, eu faço pilates e eu gosto mais, né? Então, escolhe alguma coisa que você gosta. Pode ser caminhar, pode ser nadar, pode ser pilates, pode ser academia. Gente, o que for bom pra você, você intencionalmente tem que fazer. E sabia que, todo médico fala, não precisa ser muito tempo por dia, 15 minutinhos por dia. De uma atividade física, seja uma caminhada ao redor do quarteirão. Já vai te fazer um bem muito grande. Mas, de novo, gente, você tem que ser intencional. Tem que parar o que você tá fazendo e tem que ir andar. Ou tem que parar o que você tá fazendo e tem que fazer lá o videozinho de pilates que tá no YouTube. Mas você tem que ser intencional. Uma atividadezinha física vai te ajudar a arejar. Vai trazer substâncias que vão ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Outra coisa, gente. Você tem que ter um hobby. Fazer alguma coisa que você gosta. Você vai precisar escolher mesmo. Meninas, bordado, sei lá. Meninos, um churrasco bem gostoso pra família. Alguma coisa. Nem que seja estourar uma bacia de pipoca e comer sozinho vendo um filme de comédia. Mas faça alguma coisa que você gosta, pelo menos uma vez por semana, com certeza. E todo dia, uma pitadinha de alegria intencional. Pode ser um copinho de Coca-Cola? Que não nos escutem os nutricionistas, né? Com gelo e limão? Só pra você beber com calma e respirar? Pode ser essa caminhada em volta do quarteirão, né? Que te ajuda a alongar um pouco e a tomar sol e a respirar e falar Deus, como eu tô cansado. Mas eu vou caminhar contigo nisso tudo. Alguma coisa todo dia e algum projeto um pouquinho maior, uma vez por semana, que você realmente goste. Outra coisa, gente. Super importante. Você precisa se conectar com alguém. Você precisa ser sociável, tá bom? Peraí que eu tô querendo tossir. Engasguei comigo mesmo, olha só. Eu preciso que você saia do seu casulo, da sua caverna, deste lugar onde a pandemia te colocou e você se conecte a pessoas. Ó, vou falar por mim de novo. Eu sou a rainha do casulo. Eu amo ficar quietinha. Eu tenho dificuldade em ficar falando com as pessoas. WhatsApp, por exemplo, eu só respondo, gente. Vou confessar pra vocês. Eu não tomo a iniciativa de ficar falando, oiê, e aí, é muito raro. Porque é o meu jeito. Eu tenho que vencer o meu jeito. Eu tenho, eu tenho, eu tenho que me conectar a pessoas. Eu preciso pedir oração. Sabe? Então, é uma coisa muito intencional que eu e você precisamos fazer também. A gente precisa largar a mão de ser bobo e deixar as pessoas nos ajudarem. Então, se conecta com alguém. Ah, você pode ter dificuldades no seu meio próximo, né? A gente tá pastoreando igreja, a gente não vai ficar chorando, né? Os nossos problemas com ovelhas. A gente não pode fazer isso. A gente não pode colocar esse peso sobre as nossas ovelhinhas. Mas a gente pode chamar um colega que mora lá no Acre. Falar, meu querido colega, me ajuda aqui. Você pode orar por mim? Por Zoom? Pelo WhatsApp, né? Via áudio, via ligação. Você tem tantos recursos e você não pode perder esses recursos de vista. Conversa com alguém. Pede oração pra alguém. Se a coisa estiver muito apertada, se você estiver se sentindo muito, muito, muito angustiado, realmente vê o contato de uma cidade longe, um pastor, uma pastora, alguém que você se identifique, entre em contato com ele e fala Meu irmão, eu sou fulano de tal, da cidade tal e eu tô precisando de ajuda. Será que o irmão pode me ouvir por algum tempo aí, essa noite ou no momento que o irmão tiver tempo? E aí você combina com esse irmão pra ele só te escutar. Fala, irmão, eu só preciso que me ouça. Pode ser? Então eu vou aqui falar um monte de coisa. Eu só preciso que o irmão me ouça e no final ore por mim. Pode ser? E aí você faz isso. Você fala. Fala o que tá pesando. Fala o que tá machucando o seu coração. Fala o que tá pesando na sua história pra esse irmão. E permita que no final de tudo ele ore por você. E é lógico que você já vem falando com Deus sobre tudo isso. Você já vem ali no chuveiro se derramando diante do Senhor sobre todas essas coisas. O primeiro com quem você desabafa é Deus. Inclusive você pode falar pra ele, Deus, eu tô com tanta raiva disso aqui. Deus, eu tô tão bravo com aquilo ali. Deus nunca vai se escandalizar. Porque ele sabe em primeiríssima mão o que você tá sentindo. E ele quer te ajudar. Então, claro que você já falou com ele. Mas por favor, fale também com mais uma pessoa. Tá bom? Outra coisa. Faça, faça coisas para os outros. Ah, gente, quanta cura tem, né? Em você simplesmente sair um pouquinho do seu próprio momento e olhar pra alguém que tá sofrendo, sabe? Faz uma visita, assim, mais pessoal, sabe? Não tanto pastoral. Não tanto aquela coisa de precisar, né? Dar um conselho de precisar levar uma palavra. Mas, sei lá, prepara um mimo, assim. Os pastores, de repente, compram uma camiseta, um boné e leva pra alguém que você gosta muito, que você admira e fala, puxa, eu vim aqui trazer um presente pra você, pra te dizer que eu gosto de andar com você. Conserta o armário daquela irmã idosa, sabe? Nós, as meninas, a gente pode fazer um prato, um bolo e levar pra alguém. Uma pessoa que tá mais próxima. Sabe aquela coisa, assim, não tão ministerial, mas pessoal? E também as coisas de ação social. Por exemplo, se você tem o privilégio de fazer uma capelania hospitalar, é muito, muito bom pra você repartir o que Jesus te deu, mesmo que traga desafios e sofrimento pra você. É muito, muito bom levar uma cesta básica, né, pra uma família em necessidade. É muito, muito importante consertar a casa de alguém. Então, faça o bem também. A gente que é ministro, né, a gente vive, vive, vive alcançando pessoas, mas intencionalmente, né? Ok. Tudo isso é muito, muito importante. Tá? Peça ajuda. É possível que um psicólogo te ajude muito. Os psicólogos crentes têm tanto do céu pra nos abençoar. Eles têm tantas ferramentas boas pra nos ajudar, sabe? Então, você pode conversar com um psicólogo crente, um psiquiatra crente, também pode te ajudar muito, até balanceando as questões químicas do seu corpo, né? Porque Deus nos deu os remédios pra nos ajudar. Então, peça ajuda, né? E caminhe, então, com todos esses recursos que Deus te deu pra cuidar do seu coração. Pra cuidar das suas emoções. Eu quero voltar com vocês, então, pra mais dois versículos da Palavra de Deus, que você conhece muito bem. Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A cura nessa atitude. Uma atitude de gratidão e de louvor. Nas horas mais difíceis da nossa vida, se nós começarmos a relembrar quem Deus é, como Ele é, o que Ele pode fazer. Só o falar traz a memória que nos dá esperança e já nos traz uma porção de remédio. Então, louve mesmo. Viu? Louve mesmo. Lembre quem Deus é mesmo. E a segunda parte. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, calma, mansidão, paz. Com gratidão. Gratidão é remédio também. Nós que somos ministros e líderes, né? A gente tem que ter esse hábito, gente. Jesus, obrigado porque eu tô vivo. Jesus, obrigado porque eu consegui comer hoje. Jesus, obrigado por essa flor tão pequenininha que tá me inspirando. Jesus, obrigado por esse chinelo. Eu gosto dele. Obrigado, Jesus. Comece a agradecer por coisas pequenas. Deixe o Senhor ir trazendo a você os benefícios que Ele tem feito. Pequenos e grandes. Isso também estabiliza a nossa mente angustiada e nos ajuda a ter esperança. Porque a gratidão provoca esperança. Gente, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus, Pai. Isso tá em Colossenses 3, 16 e 17. Gente, não sei se a equipe já tem perguntas, porque eu já tô aqui pronta pra receber a sua pergunta, tá bom? Então, pessoal, pode mandar pra mim. Enquanto isso, eu quero lembrar com vocês. Olha só. Filipenses 4, 8. Você conhece muito bem. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. O que a palavra de Deus tá falando? Que o pensamento tem poder. O que você pensa modifica o que você sente. Então, você precisa pensar nas coisas do céu. Intencionalmente trocar seus pensamentos de dor, difíceis, por pensamentos do céu. Pensar no que Deus tem pra você. Isso traz saúde, com certeza. Marcelo pergunta pra gente, como é que um pastor ou uma pastora pode ter amigos? E como a gente se prepara pras traições que sempre vêm? Marcelo, você tem tanta razão. A gente... É tão certo quanto o ar que a gente respira, que nós vamos sofrer desilusões e decepções com pessoas. Especialmente pessoas muito próximas, sabe? A preparação tá no esconder mesmo, a nossa mente e o nosso coração em Jesus. Ele consegue segurar a gente. Ele foi o traído morro, né? Ele andou com Pedro três anos e nem assim Pedro deixou de negá-lo. Ele andou com Judas três anos e Judas o entregou pra morte. Doze pessoas. De doze pessoas. Duas. Fora Tomé, né? Que não acreditou que ele tinha ressuscitado. Então, de doze, vamos falar de três. Que decepcionaram profundamente, que a gente sabe rasgadamente. Marcelo, nós não estamos imunes a isso. Nós realmente vamos sofrer traição, mas nós vamos nos assegurar de que a força de Jesus, essa mesma força que ele teve pra enfrentar esses momentos com Pedro, com Judas e com o próprio Tomé, essa mesma força, segurança, estabilidade estará conosco. Porque o Espírito Santo de Deus mora na gente, sabe? Então, a gente passa por alguns estágios, né? A gente fica arrasado, a gente chora. É importante você admitir pra Deus o quanto tá doendo. É importante você ter alguém pra desabafar, né? O quanto tá doendo aquilo pra você. E você se abre pra que o remédio de Deus venha. Você se abre pra que o Espírito Santo de Deus te console. Você se abre pra que o Espírito Santo de Deus te prepare pra novos relacionamentos. Porque, de verdade, gente, sem amigos mais chegados que irmão, o ministério fica muito dolorido. E o burnout vem com muito mais facilidade. Tô falando pra você, só o fato de você contar pra alguém o que você tá sofrendo, já é um alívio tão grande. Então, Marcelo, pega a unção de Jesus, né? Que é a unção de apostar incondicionalmente. E a unção também de deixar as pessoas terem o seu livre-arbítrio e irem pra onde elas querem ir. Fica bem seguro no coração de Jesus, mas não desiste de relacionamentos. E uma coisa também, Marcelo, que é verdade, é que às vezes os relacionamentos, eles vêm e vão e nos servem pra algumas épocas. Por exemplo, às vezes Deus te manda um companheiro pra um mês. Essa pessoa te ouve, te escuta, talvez um dia só. Mas Deus enviou essa pessoa pra te abençoar ali, naquele momento, pontualmente. Então, isso também é verdade nos nossos ministérios, certo? Fica firme. Eu sei do que você tá falando. E eu sei que Jesus pode te segurar. O Dan perguntou quando você quer dormir o tempo todo e não quer levantar da cama. Dan, te falar a verdade, eu acho que você tá falando de todos nós, né? Tá tão pesado. As lutas estão tão grandes. Nosso desejo, às vezes, é mesmo ficar na cama. Porque acordar e sair de novo pra matar mais um leão, né? Dan, em primeiro lugar, dá uma olhadinha mesmo na sua questão física. Vê se você não tá com algum desequilíbrio nos nutrientes, na vitamina D, no ferro. Dá uma olhadinha. Faz um exame de sangue básico, tá? Porque, às vezes, você tá precisando de uma suplementação. Você tá precisando de uma ajuda mesmo física pra que você possa se sentir melhor. A outra coisa que você precisa olhar mesmo é se você tá conseguindo conversar com alguém que a gente acabou de falar aqui, né? Desabafar com Deus, claro. Mas também com uma pessoa que possa te ouvir com maturidade. Nem que seja lá no Acre. Mas, né? Precisa falar o que você tá sofrendo com alguém, tá? E a outra coisa, se realmente você já entrou num estado depressivo mais profundo, procura um psicólogo crente. Procura um psiquiatra que tenha boas referências. Pra te dar uma ajuda, pra você retomar. E pra você se sentir melhor, tá bom? Então, tem alguns passos aí pra você dar uma investigadinha, pra você poder trabalhar. Juntos. Você não tá sozinho nessa sensação, viu? Eu mesma, hoje de manhã, tava olhando assim, falando, Deus. Queria ficar, era aqui. Que aqui eu não tenho que falar nada com ninguém, não tenho que responder nada pra ninguém, né? Mas aí eu joguei as cobertas pro lado e falei, vambora. Jesus me ajuda. Tamo junto, viu? A Márcia, ela tá nos falando o seguinte, gente. E essa sensação terrível que temos quanto às decepções. Onde precisamos nos justificar. Marcinha, é verdade. A gente quer pegar a espada, né? Falar, olha aqui. Você não tá vendo isso. Você não tá vendo aquilo. Você não tá vendo aquilo outro. Isso é tão de todo ser humano, querida. Mas eu aprendi, né? Nesses anos todos de ministério. Nessa caminhada toda com Jesus. Jesus, que Deus é o justo juiz. Ele te defende. Você não precisa se justificar. Você não precisa se defender. O próprio Deus vai defender você. Vai levantar testemunho sobre você. Sabe? Aguarda no Senhor. Permita que o Senhor lute por você. Permita que Ele defenda você. E você vai ver que Ele vai fazer melhor do que você faria. Viu? Aqui é Tardos. E sabei que eu sou Deus. Tem aquela canção antiga, né? Nós precisamos confiar que Deus vai cuidar de todas as coisas pra nós. Ele pode resolver. Tem tanta coisa que a gente não consegue. E que Ele consegue. Sabe? Tem uma hora que a gente só tem que ficar quieto mesmo. Admitir a tristeza. Desabafar. Falar com Ele que tá doendo. Desabafar com alguém. E esperar. O agir de Deus. Gente, Ele faz melhor do que nós. Né? Mas vocês têm toda a razão. É difícil mesmo. É difícil e é complicado mesmo. Né? A gente lutar com a injustiça. Eu não sei, gente. Não sei se tem coisa pior que a injustiça. Não sei se tem coisa que dói mais. Eu acho que não. Porque é muito cruel você ser injustiçado, né? É muito cruel você sofrer... A desilusão. Você confiar em alguém e ser traído. Seja um colega de ministério. Seja um pastor que andava junto com você. E de repente diz que não quer mais a sua casa. Tantas coisas que machucam o nosso coração. Mas o Senhor pode, gente, segurar a gente. Sabe? Você tem que acreditar nisso. Nós falávamos com você de Filipenses 4.8. Tudo que é bom. Nobre, correto, puro, verdadeiro, amável. Nisso você tem que pensar. Então, intencionalmente, pega a sua mente e conversa com ela. Fala. Esse pensamento me machuca muito. Por exemplo. O fulano de tal não podia ter feito isso comigo. Olha só o que ele fez. Olha o estado que ele me deixou. Olha o prejuízo que ele me trouxe. E tudo isso dói tanto. Esses pensamentos. Eles provocam o que na gente? Mais dor. Mais sofrimento. Mais angústia. Então, eu preciso conversar com a minha mente. Falar assim, seguinte, mente. Agora, de agora em diante, o que você vai pensar? Você vai pensar no seguinte. Deus vai cuidar do fulano de tal. O Senhor está vendo a minha situação e o Senhor vai restituir o que foi perdido. O Senhor é meu Deus e ele vai me ajudar. Vai consolar o meu coração. Vai segurar as minhas emoções. Eu tenho o Senhor. O Senhor é a minha estabilidade. Esses pensamentos já mudaram a atmosfera ao meu redor. Sim ou não? Mas tem que ser muito intencional. Você tem que brigar com você mesmo. Você tem que falar para você mesmo. Eu não vou pensar nessa direção. E vou te falar mais. Tem hora que você tem que expulsar. Porque é pensamento que veio do inferno. São demônios que estão falando com a gente. E estão soprando malignidades no nosso coração para nos ferir. Nessa hora você tem que parar e com a calma e autoridade que Jesus te dá. Falar. Satanás ou qualquer demônio de qualquer espécie. Vocês podem ir embora tudo. Não vão me influenciar. Eu não aceito esse pensamento. Eu mando ele de volta para o lugar de onde veio. Em nome de Jesus. E na autoridade do sangue de Cristo. Amém. E com essa calma, né? Nós trocamos o que Satanás está colocando sobre nós. Por aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós? O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Nem desse cabra que me deixou abandonado nessa situação aqui. O Senhor é o meu pastor. Conduz-me as águas tranquilas. Guia-me mansamente. Na vereda da justiça. E é ainda. Estou misturando tudo aqui o salmo. Mas ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esses pensamentos. Trazer a memória, a palavra de Deus. Como nós falamos lá no salmo 1. nos dias, nós meditamos na palavra de dia e de noite. Isso vai trazendo para a gente recursos para a nossa estabilidade. E para a maturidade emocional. E para a gente lidar com a dor e a decepção de uma maneira muito mais saudável. Com muito mais tranquilidade. Isso vem de Deus, viu? Para você. O Gesiel nos pergunta como começar ou propor uma conversa difícil. Gesiel, não tem muito atalho assim. É enfrentar mesmo. É uma das coisas da maturidade, né? Que a gente precisa. É o enfrentamento. A gente senta com a pessoa. Bem, eu tenho aqui algo bem complexo para conversar com você. Eu tenho algumas coisas difíceis para tratar com você. Então, com o cuidado do Espírito Santo aqui sobre nós. Vamos lá? Então, querido irmão. Tem essa situação assim, assim. E tal e tal. Aí o irmão já começa. Aí você, irmão querido. Nós vamos conversando aqui devagar. Pode acalmar o seu coração. Né? Vai usando os recursos que o Espírito Santo vai apontando para você. Se a pessoa fica totalmente fora do controle. Então, talvez uma opção nossa seja. Vamos conversar outro dia. Tá bom? Amadurece, pensa. Mas a gente conversa outro dia. Então, Deus abençoa. Então, aí a gente vai levando, né? Mas não tem. E uma coisa também, Gesiel, que é a verdade, assim. As pessoas vão ficar bravas com a gente. Então, certo quanto o ar que eu respiro, as pessoas vão ficar bravas. Vão sair batendo a porta. E a gente vai entregar para Jesus. Chega um momento que a gente não pode mais sair correndo atrás da pessoa. A gente não vai conseguir que ela fique bem com a gente. Todas as vezes a gente só vai realmente entregar para Jesus. Falar, Jesus, agora o Senhor cuida para mim. Cuida para mim. Trabalha o Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. E quando o Senhor me apontar o que eu devo fazer, eu vou fazer. Né? Então, às vezes tem isso também. É deixar a pessoa ficar brava. Permitir que a pessoa fique zangada. Permitir que o Espírito Santo trabalhe com a pessoa. E não eu. Deixar que o Espírito Santo resolva a situação. E não eu. Né? Então, é assim mesmo. É difícil, sim. Pessoas são só pessoas. E elas vão fazer coisas difíceis, gente. Vão ter reações complicadas. Mas com o tempo eu aprendi que tem coisas que não são minhas para resolver. São da pessoa. Às vezes ela reage contigo por causa da dor que ela tem de outras circunstâncias. Não tem nem a ver com você. Às vezes a reação dura, brava, irada dela com você. É só um reflexo de um aprendizado que ela teve em outras circunstâncias, em outras situações. Então, realmente, às vezes a nossa tarefa é amar. Amar, amar, amar. Às vezes a gente pode perguntar por que você está assim. Pedir para a pessoa traduzir um pouco mais o que ela está sentindo. Não levar aquilo como pessoal. Mas investigar o que está havendo. Para que a pessoa possa, de repente, te dizer coisas que você nem sabe. Sobre ela, sobre o coração dela. E você pode orar. E você pode ter uma conversa linda, libertadora. Porque você não levou como pessoal. Porque você começou a fazer as perguntas certas. Que o Espírito Santo colocou no seu coração naquele momento. E o Espírito Santo foi trazendo para você a verdade. Sobre toda essa situação que a pessoa estava vivendo. E você pode ser instrumento de cura. Então é isso, gente. Muita coisa gostosa para vocês colocarem em prática aí. Eu fico à disposição. Por e-mail. Vocês podem pegar o meu e-mail com o Vinícius. Com o pessoal da rede. A gente conversa mais. A gente pode trocar mais ideias. A gente pode marcar um Zoom. A gente pode conversar. Mas seja intencional sobre o seu cuidado. Sabe? Não acha que é coisa pouca. Esse negócio de ter uma atividade física. De dormir bem. De comer bem. Não acha que isso é algo desnecessário. Não. Você nunca vai achar que é desnecessário. Mas às vezes você vai achar que é... Ai. Um pouco difícil demais. Ou... Sei lá. Não. Leva a sério, tá? Dorme bem. Come direitinho. Toma sol. Acha os mecanismos de gerenciar o seu estresse direitinho. Faz uma atividade física. Pouquinho. Faz uma coisa que você gosta. Com regularidade. Intencionalmente conecte-se com pessoas. Mesmo com medo. Procura. Ora. O Espírito Santo vai te apontar. Um colega. Longe. Já te falei, né? Alguém lá do Acre. Do Alagoas. Alguém longe. No Rio Grande do Sul. Ou alguém aqui na cidade vizinha. Mas entre em contato com alguém. Para desabafar. E para orar. Tá bom? Meus queridos. Muito obrigada. por estarem comigo até agora. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Que o Senhor continue sustentando em toda graça. Que o sangue de Jesus cubra tudo o que vocês chamam o seu. Que o consolo do Espírito Santo sustente a mente e o coração de vocês. E que o amor de Deus os leve adiante para dias muito abençoados. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.